Música 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 5 A CIDADE NO TRANFILMAR Apo, ai, pai Não há nada Apo, ai, pai Ami, li, lila Galala bale Sa aking, anding Apo, ai Pai, não Um, 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 um Um, 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 um 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4 Guapo, Guilherme Guapo Dinayinando o destaque a cada um comandante Guapo, Guilherme Guapo Sabava em um pão e na luta um com mais respeito Guapo, Guilherme Guapo Sa liga e sauda, liga e sa pangulho Guapo, Guilherme Guapo Dinayinando o destaque a cada um comandante Guapo, Guilherme Guapo Sabava em um pão e na luta um com mais respeito Guapo, Guilherme Guapo Guapo, Guilherme Guapo Sa liga e sauda, liga e sauda Guilherme Guapo Guilherme Guapo A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Música 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 ук Música 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 Miudo Música 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 E aí Manteiga, as, ouxar, brinas e looks of drinks, sabon batas, o suga na confinada Puro lista sa utama, que nem que vai confinada A moção de casal e mal Sem mudar, liberou a culpada A moção de casal e mal 1, 2, 3, 4 A CIDADE NO BRASIL 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 Santarita ou Oniluilo The most following sound system in the country